Olá meus amores, como estão vocês, gente? Eu quero dizer pra vocês, eu quero dar um pulo aqui, um up, um up Como é que eu faço pra dar um pulo? Assim, ó Eu vou dar um up aqui, gente, pra agradecer pelo carinho de vocês Porque hoje nós completamos 60 mil inscritos aqui no canal Mais de 7 milhões de visualizações E eu não sei como expressar a minha alegria de ver o crescimento do canal Porque eu realmente não esperava esse crescimento todo, né? E que Deus tenha me abençoado, eu agradeço primeiramente a Deus Porque tem me dado sabedoria pra fazer conteúdos abençoados pra vocês, né? Então hoje, né? Fiz aqui, me arrumei todinha, ó Com a loja da minha cunhada empreendedora É Tremel's Fashion, ó Arrumei todinha com o look de lá Pra vir gravar esse vídeo aqui pra vocês E dizer que vocês são muito especiais na minha vida E que eu desejo o sucesso de vocês Muito, muito, muito E todo vídeo que eu faço aqui é de coração, tá bom? E espero muito que vocês tenham aproveitado cada dica que eu dou aqui com o maior carinho pra vocês E aí, gente? É isso aí Tô muito feliz Vim aqui agradecer vocês Eu sempre vim agradecer Desde quando eu tinha mil inscritos, né? Quando eu completei 100 inscritos Quando eu completei mil, dois mil, dez mil eu vim E aí, de repente, né? Ficou assim, crescendo bem rápido Aí não deu mais de ficar fazendo um vídeo pra cada mil Mais mil que eu fizesse Mas Eu tô muito feliz e satisfeita Com o crescimento do canal Tá bom? Amores, eu vou explicar Eu inventei um bolo aqui Eu vou explicar Esse aqui é um seis que eu inventei Um seis, ó Então é um pedaço de bolo aqui pra ser a perna do seis e o zero Então É 60 mil inscritos, tá bom? Ninguém entendeu Mas foi isso aí que eu fiz, entendeu? Vambora lá comemorar comigo Essa bomba de moeda acabou, tá só Não, tá aí Eu tenho medo de se estourar Tá ali Até tu acendeu um outro chapéu Meu Deus Apagou eu mesmo Não acendeu nenhum Eita, amor Aí, já monta, monta, monta Esse já apagou, era o outro Tem que desligar o tirador Esse aqui não acende mais, não? Não, não acende o outro do meio Do meio, o grande O grande Esse Ai, meu Deus Aqui vai dar minha alma Aí, aí Tira, tira Tira o isqueiro Isso aí é uma coisa Mas já Olha aí, era pra acender Aí, vai, vai, vai Escoca, escoca, escoca Escoca, escoca Isso aqui é só pra comemorar Então é isso aí Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E se vocês gostaram Não esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever no canal E é isso aí Beijão Tchau, tchau